E aí sim, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é a construção de um condomínio assim, né, em Foxbury, para pessoas que estudam na Universidade de Foxbury, obviamente, e são condomínios assim de quatro casas, né, e são quatro casinhas assim pequenas mesmo, só para o estudante morar mesmo, habitar, né, e eu tirei uma inspiração dessa construção, né, de um vídeo de um canal gringo, que eu gosto muito desse canal, e ele fez, assim, umas casinhas pequenininhas, assim, para estudantes também, então eu pensei, por que não fazer aqui no meu jogo, né, vocês sabem que eu pego a inspiração de vários canais aí gringos por aí pela internet, então eu trouxe aqui essas casinhas para vocês, as minhas ficaram muito, muito diferentes, esse conceito que eu trouxe ficou diferente do original, né, mas enfim. Então, como eu disse, são quatro casinhas aqui em Foxbury, como eu trouxe a fraternidade masculina lá em Brichester, Brichester, eu vou trazer a feminina ainda, tá bom, não se preocupem, é, eu trouxe aqui essas casinhas que são coisas mistas, então não é uma fraternidade, é uma coisa mista, né, para pessoas de todos os tipos, né, de todos os gêneros, de todas as formas, então como aqui a Foxbury é uma coisa mais moderna, eu imaginei essa pegada mais livre, assim, né, mas essas coisas que vocês já sabem, né, mais liberal, então eu trouxe essa pegada assim, mais liberal para Foxbury e para Brichester, eu deixei uma coisa mais assim, né, mais padrão, como a gente costuma chamar, e se vocês já estão ligados aí nas notícias, no Instagram e no grupo e aqui na comunidade do canal, era para ter, esse vídeo ter saído na terça-feira, mas acabou que ele vai ter saído na quarta, porque eu estou meio gripado, não sei se vocês estão percebendo, mas nesse dia em específico que eu ia narrar o vídeo, né, que era segunda-feira à noite, eu estava levemente mal assim, né, estava meio, é, sabe quando a gente fica gripado, então bate uma queda, assim, a gente fica muito mole, muito morto, tipo isso que eu estava ontem, então eu não estava conseguindo muito narrar, fui até dormir relativamente cedo, né, umas 10 e pouco, mas hoje estou melhor um pouco para gravar aqui para vocês, e esse vídeo está um pouco grande, né, espero que vocês assistam até o final, e se vocês gostam desse tipo de construção de universidades aqui do canal, deixa o seu like que é para ajudar o canal e ajudar o vídeo também, se inscreve no canal, ativa o seu notificações, que é muito importante para receber vídeo novo, sempre que sair aqui você receber aí, né, o YouTube pode não entregar, mas você sabendo que vai ter vídeo no canal meio-dia, né, então sempre que passe aqui no canal meio-dia, que vai ter vídeo novo e você vai poder assistir, né, então, é isso, esses foram, talvez, os básicos, se torne membro do canal caso vocês queiram ajudar o canal ativamente, né, e é isso, né, basicamente isso, esse é um condomínio mais aberto, né, porque eu digo que ele é aberto, porque ele não tem uma porta que tranca ele, né, do resto do Foxbury, ele tem uma entrada livre, então, os cintos podem entrar aí, fiz essa área aí de trás, né, essas duas primeiras casas, porque foi um que sobrou mais espaço, então eu fiz uma áreazinha mais comum, assim, né, e tudo mais, então digamos que essas casas, né, elas têm um valor mais alto, por terem esse jardimzinho aí atrás, né, essa áreazinha aí atrás, onde os cintos podem chamar os amigos e tudo mais, né, então tem essa áreazinha aí atrás, digamos que o alojamento nessas duas casas seja mais caro, né, então essas casas, elas têm um tema mais ou menos separado entre elas, né, não é um tema super, ultrameto definido, claro que algumas eu pensei algumas coisas, e conforme eu for decorando, vocês vão ver mais aí pra frente, tá, e como a gente tá aqui em Foxbury, o formato dessas casas é meio quadradinho, assim, meio caixinha, pra combinar com essa coisa mais moderna e tudo mais, e como vocês viram, eu coloquei bicicletas aqui na frente, coloquei dois carros e duas bicicletas, né, pra, não sei, fazer só separação assim de carros e tudo mais, eu achei esses carros bem fofinhos, né, e eu peguei ele do pacote do Jundice e a Galera, então tem uns carros bem bonitinhos lá, né, bem modernos também, então eu achei que super combinaria, coloquei bastante plantinha pra dar um pouco de vida, né, em Foxbury a iluminação é bem clara, né, bem, bem estourada, digamos assim, a iluminação daí, né, dessa parte de Foxbury, pelo menos, e a outra parte de Bright Shester é levemente mais amarelada, pelo que eu percebi, né, também ela é bem bonita, mas elas têm uma certa diferença entre elas, o que eu achei bem legal, né, que parte do mesmo mundo tem uma iluminação diferente, pelo menos foi da minha percepção de iluminação, e eu acho que isso ficou bem legal também, por enquanto, né, até agora, a pior eliminação continua sendo da cidade dos feiticeiros, né, do reino da magia, que eu não lembro o nome agora, mas foi a minha que é a eliminação de todas, mas é, é, mudança de assunto das iluminações, né, vocês sabem que eu já fiz a estrutura de duas casinhas, eu tô indo pra terceira casa agora, e, é, eu vou ter uma casa que vai ser levemente maior que as outras, pra ter uma diferencinha assim, ela ia ser de dois andares, mas acabou que não saiu, então eu achei melhor, é, fazer ela um pouquinho maior também, pra poder ficar igual às outras, e mais o resto das casas são basicamente o mesmo formatinho, né, pra dar um padrãozinho também assim, porque é um condomínio e tudo mais, né, e se vocês querem, mais construções aqui em Foxbury, comenta aqui embaixo, quais outros tipos de construções vocês querem ver aqui no canal, relacionado a universidades, e qual outro tipo de construção vocês querem ver aqui no canal relacionado a não universidades, né, então, comentem as sugestões de vocês, que é uma coisa que ajuda muito aqui nos pensamentos do canal, sobre construções, né, e, também vai me seguir lá no Instagram, se eu não falei ainda, se é arroba GameSins, que por lá vocês vão ver outras coisas que eu faço no The Sims, né, como declarações, faço algumas perguntinhas por lá, vou começar a interagir mais por lá, que eu tô meio sumido do Instagram, mas eu vou começar a fazer mais interações por lá, então, se você me segue aqui no canal, e não me segue no Instagram, é um complemento a mais que tem aqui no canal, a me seguir lá no Instagram também, né, e, eu comecei fazendo a última casa agora, que é a casinha maiorzinha, né, ela também tem uma temática mais específica, e ela também tem um carro, então, temos duas casas com carro, e duas casas com bicicleta, né, eu coloquei a bicicleta de uma das casas do outro lado, né, pra uma garagenzinha, assim, de bicicleta, digamos assim, e do lado de uma casa, tem a plaquinha, assim, do condomínio, dizendo, dizendo que é um condomínio escolar, e tudo mais, né, lembrando que essa construção, tá aqui embaixo, pra download, caso você queira baixar aí no seu jogo, e jogar com o seu synth, já tá tudo configurado, é só botar aí no seu joguinho, e jogar, né, eu tenho visto que algumas de vocês, tem colocado as casas, aqui do canal, no jogo de vocês, e jogado, né, então, isso é uma coisa bem legal, né, porque eu faço as casas pra vocês também, e pra mim, né, todas essas construções que eu faço aqui no canal, de um jeito ou de outro, são construções que eu gostaria de jogar, né, então, todas as construções que vocês verem, tirando, talvez, a desafio do alfabeto, que eu não me vejo jogando nessas casas, mas, a decoração que eu faço nelas, são mais ou menos decorações que eu gostaria de ter no jogo, né, pra estar jogando, então, todas as casas que vocês vêm aqui, tenho certeza, que são casas que eu gostaria de jogar, não são qualquer casas que eu vou construir, só pra construir, né, por isso que vocês vêm em tantas casas mais ou menos familiares, mais ou menos casas que, são meio que jogáveis, né, digamos, nesse termo, então, já tô finalizando a parte atual de todas as casas, coloquei umas antenas, assim, né, mas, até porque, a gente sabe que Foxware é uma parada mais moderna, então, eu coloquei essas antenas de TV a cabo, quem sabe, né, antenas de internet, assim, e eu acho que essa ficou uma parada bem legal, pras casas, coloquei um teto de vidro nessa casa maior, que acabou aqui, ficou uma coisa bem diferente, assim, das outras, porque nas outras não tem estrelado de vidro, mas nessa daí tem, e caso eu boceje muito nesse vídeo, porque tá levemente tarde, aqui eu já estou gravando, né, já são 10h50, e eu estou gravando esse vídeo agora, porque eu estava assistindo, o Fabio Gerardo, Corrida das Blogueiras, que é do canal de videopressão, hoje foi o último dia, né, grande final, tudo mais, várias polêmicas, mas eu estava assistindo, e, resolvi narrar o vídeo, depois que eu terminei de assistir, né, mas me conta aqui embaixo, se vocês assistiram esse reality, aqui no YouTube, me conta o que vocês estão assistindo, em geral também, acabei de terminar, né, aqui na temporada de Brooklyn, Nine Nine, eu vou começar a sexta, quando eu saí na Netflix, porque eu acho mais fácil assistir, assim, tudo de uma vez, né, então, a sexta temporada, é, vai terminar, não sei quando, mas eu vou esperar para assistir, e vai começar, né, a sexta e última temporada de Vikings, que é uma série que eu, aprendi a gostar, né, eu era mais teen, Game of Thrones, mas depois eu resolvi assistir Vikings, e gostei bastante também, né, vai sair a última temporada agora, estou muito ansioso, eu estou querendo ver algumas coisas, que eu ainda não vi na série, então, estou bem ansioso para essa temporada, e comenta aqui embaixo, se vocês assistiram também, Vikings, ou já assistiram, ou vão assistir, alguma coisa nesse sentido, para a gente interagir sobre séries, eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de cinema, de filmes, de séries, dessas coisas, né, eu já tive um blog, onde eu meio que fazia, algumas mini críticas, assim, de alguns filmes que eu tinha assistido, e tudo mais, né, mas esse blog acabou, porque eu já não vou mais ao cinema, já tem quase dois anos, por conta do olho, né, que eu enxergo, como vocês sabem, menos de 50%, então, eu meio que não fui tanto ao cinema, nesses últimos tempos, tanto que o último filme, que eu assisti no cinema, foi com o Ragnarok, então, eu já tenho um tempo, né, mas enfim, pretendo voltar aí no cinema, quem sabe, quando eu melhorar aí, e, é isso, né, só para falar desse blog mesmo, que eu tinha, mas, é, foi um negócio bem interessante, né, mas enfim, isso ficou para trás, eu já pensei em criar vários canais, tipo, canal de cinema mesmo, que fala de filmes, essas coisas, mas, o que foi para frente mesmo, foi o canal de The Sims, né, para frente entre aspas, né, porque a gente está aqui agora, e, então, eu fico feliz que vocês, é, estejam acompanhando o canal, nesses últimos dois anos, talvez, né, a gente vai fazer dois anos ainda, no meio do ano que vem, a gente faz dois anos de canal, então, é isso, né, sobre a última construção, que foi, quando eu juntei dois desafios em um só, né, que foi o desafio do alfabeto, e o desafio das cores, eu vou ler alguns comentários, que vocês deixaram lá, enquanto eu começo a fazer a decoração, da primeira casa, que é uma decoração mais, assim, talvez mais atlética, né, mais, assim, descolada, uma decoração mais genérica, nessa primeira casa, que é uma decoração mais inspirada em Foxbury, nas cores da universidade, né, e tudo mais, então, o primeiro comentário da Aline, ela comentou que ela é uma cor azul, né, eu também gosto bastante da cor azul, é uma das minhas cores favoritas, a Aline Silva comentou que ficou linda, e a quantidade das visualizações nos meus vídeos diminuiu, mas a beleza das construções não diminuíram, né, então, eu fico feliz que vocês gostem das construções, mesmo que o canal não esteja tão bom, assim, no momento, né, de visualizações e tudo mais, mas, eu fico feliz que vocês ainda estejam gostando, das construções, voltando aqui para a Aline Dias, ela comentou que adorou o desafio, que ela coloca a próxima letra, a próxima letra, pode ser que seja a letra B, né, não tenho certeza, mas, vai ser uma dessas daí, né, e o Vitor Amantes comentou que ela adorou a ideia de fazer a construção azul, né, foi perfeita, e a sugestão de construções é um condomínio de kitnets, né, o que que eu acho desse título, então, aqui eu estou fazendo um condomínio para vocês, não sei se é de kitnets, mas é um condomínio de casinhas, então, eu espero que isso supra a sua necessidade de condomínios no seu jogo, vamos ver, e ele falou das quedas de visualizações, que está acontecendo em todos os canais, né, e que o YouTube, geralmente, não valoriza canais de jogos, isso realmente é verdade, o YouTube, né, no momento atual, né, em 2019, assim, nesses últimos anos, né, ele não vem apoiando canais de jogos, como ele fazia lá em 2010, 2011, né, com o auge do Minecraft, então, né, os canais de jogos foram abandonados aí nesses últimos anos, que no caso, no meu caso, é o canal de jogo, né, mas eu considero ele mais um canal de construção e decoração, do que é um canal de jogo em si, né, ele quase um canal de arquitetura, digamos assim, né, mas sem todo conhecimento da área, só um local onde eu faço casas e faço decorações, é mais ou menos o livro que eu considero o canal, tanto que tá na capa do canal, construção e decoração, então, é isso, mas eu fico feliz pelo comentário de vocês também, a Inara Borges Moura comentou que ela chegou de viagem, que ela tá maratonando vários vídeos do canal, né, que ela tava com saudade, e eu fico feliz que você esteja voltando a ver os vídeos do canal, eu tô vendo que você tá maratonando vários vídeos antigos, que você não viu, então isso é muito importante, pra quem ainda não viu os vídeos antigos do canal, também vai ver, né, são vídeos, né, não com a qualidade tão boa assim como os que estão hoje, mas são vídeos bem legais, que eu gosto muito, e eu tô acompanhando os seus comentários, tá, Inara, e eu fico feliz que você esteja gostando das construções também, a Amanda Marins comentou que ficou muito maneiro, né, a mistura dos desafios da casa, e que ela falou pra mim, não desanimar com essas coisas de views, e que meu canal é maravilhoso, então muito obrigado a todo mundo que comentou, são os comentários de vocês apoiando o canal, apoiando o conteúdo, é, que me inspiram a continuar no canal, né, não sabemos se eu vou continuar no ano que vem, mas vamos ver o que que vai rolar com as coisas, né, mas é isso, eu fico feliz com o apoio de vocês, então eu conto ali os comentários, eu decorei duas casas, uma das casas mais genéricas, né, como eu disse pra vocês, e uma outra casa, de uma, é, de uma, de uma blogueira, assim, digamos assim, né, é, a blogueira LGBTQ+, né, vocês escolham a bandeira que vai ficar lá dentro do quarto, eu coloquei uma, mas vocês podem escolher qualquer uma que vocês quiserem aqui do jogo, tá bom, então, então, essa é a próxima casa, é uma casa de uma pessoa que vai seguir uma carreira mais de música, né, que goste dessa parte musical, ou seja, cantora, ou seja, músico mesmo, não sei, mas eu fiz essa casa inspirada nesse tema, né, de música, pode ser que não fique tão na cara, mas vai ficar na cara quando eu colocar o negócio, o, o microfone, coloquei essa estrela, né, então coloquei essa vibe mais musical nesse, nessa, nessa casinha aí, nesse quarto, né, e em todos os quartos tem um banheiro separado, tem um banheiro pra cada quarto, né, claro, tem uma mini cozinhazinha que vocês estão vendo aí, e, é isso, né, vocês estão pedindo muito também o centro, o centro de estudos, né, de Foxbury, e, pode ser que eu faça, mas ainda não tenho certeza, tá bom, mas pode ser que eu faça aí uma conversão pra vocês desse tipo, coloquei um computador aí nessa mesa, mais pequena, porque eu precisava de mais espaço pra colocar, é o, o aparelho de som aí, né, do DJ, que veio na expansão do, é, Vida na Cidade, da Vida na Cidade, do Mar Fama, eu coloquei esse específico, porque a gente pode criar composições, né, e mandar pra gravaduras, então, eu já coloquei esse imóvel pensando nessas, coisas assim, de ganhar dinheiro, né, coloquei também, esse é a última casinha, ela é uma casa inspirada mais em robótica, né, coisas mais tecnológicas, que a gente sabe que Foxbury tem essa área mais da robótica, né, então eu fiz essa casa mais inspirada nisso, eu não coloquei aquela mesa de robôs, né, porque eu acho que é uma coisa mais avançada, então eu deixei a casa sem essa coisa de robô mesmo, mas o Sim vai estudar, vai fazer essas coisas lá onde ele estiver, né, no centro de estudos, né, que provavelmente vai ter uma coisa maior, assim, de complementos, e, hum, é basicamente essa parte da, da casinha aí que vocês estão vendo, hum, provavelmente deu uma parada aqui no vídeo, eu não sei mais ou menos porquê, mas, é, eu, espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aqui, e se você chegou até aqui no momento desse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag, é, hashtag condominion, pra mim saber que você chegou até aqui, que é uma coisa muito importante pro canal, deve ter chegado até aqui, e, hum, eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com o resto da construção e da decoração desse quarto que vocês estão vendo aí, tá dando uma leve, é, então é isso, eu vou começar a decorar essa parte do quarto aí, é, agora, né, como vocês estão vendo aí, eu vou começar a decorar o quartinho aí pra vocês, hum, provavelmente deu algum problema nessa gravação, mas eu espero que vocês perdoem esse erro meu, hum, comecei a decorar aqui, o gravador não deve ter, pego direito, mas enfim, hum, coloquei algumas coisinhas tecnológicas aí nessa luminária, né, e, esse quarto ficou uma vibe mais preto e branco assim, mas também ficou uma vibe mais moderna, que eu achei bem legal, e eu espero que vocês gostem também, hum, tem bastante LED nesse, nesse quarto, no banheiro também tem LED, como essas lumináriaszinhas aí, que eu tô colocando na parede, hum, mudei, tive que mudar a cozinha de lugar, porque tava meio apertado ali, na distribuição do cômodo, né, e não ia caber essa linha de TV, que eu tava, que eu sempre tô colocando, em cada quarto, eu não coloquei essa sala de TV no quarto de música, porque já tem uns instrumentos lá, né, então, eu quis puxar mais pra esse lado da música, coloquei uma poltrona, e vou fazer o banheirinho, que foi, eu acho que o banheiro que eu mais gostei, foi esse daí, que tem uma pegada mais minimalista, assim, né, e eu gostei bastante dele, então, eu vou ficando por aqui, não esquece do like, e se inscrever no canal, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri